Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é arrumando a nossa casa. Bora lá! Galerinha, minha vida agora é de lavar a luz. Vamos lá! Tchau, tchau! Galera, agora a gente vai arrumar a sala. Agora vocês vão ver o nosso quarto. Bora lá arrumar? Vamos lá, gente! Gente, a gente acabou de arrumar a cama e a gente faz isso todo dia. Quando a gente já arruma a cama. Tchau, tchau! 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 Galera, agora a gente vai limpar o nosso banheiro, que nós três... Tchau, tchau! 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 Tchau. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe o like e se inscreva no nosso canal. Gente, é muito importante ajudar a sua mamãe na tarefa de casa. Amamos vocês, até o próximo vídeo. Tchau, beijo. Tchau.